Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje a gente vai falar de uma coisa muito irritante do Covid que não faz o menor sentido. Com mais de 92 votos, o tema de hoje é Só é possível experimentar uma peça por vez. Tosco, né? Bem tosco, vocês devem estar pensando Meu Deus, ela vai falar. Na verdade, não vou falar agora, senão já vou resolver o problema agora, né? Mas eu sei o que vocês estão pensando e é isso mesmo, é fácil. Vou até apagar aqui, né, esse item e vocês podem já ir aqui na descrição e voltar no próximo item que vocês querem que eu fale no vídeo que vem. Primeiro eu vou mostrar pra vocês o que é isso de, nossa, só dá pra experimentar uma peça por vez. Vamos vir aqui no daily de hoje. Nossa, que bota linda! Eu estou experimentando essa bota porque eu não tenho ela, tá, gente? Tô pensando em comprar. Será que ela vai bem com alguns shorts? Deixa eu ver aqui. Nossa, acho que ela fica bonita com... Mas cadê a bota? Entenderam? O problema é esse problema simples. Eu não consigo experimentar mais de uma peça por vez. Nossa, gostei desse short. Será que ele vai bem com... Não sei. Não sei se eu vou comprar esse look porque eu não consigo ver os dois juntos, sabe? Isso eu tenho certeza que faz a gente gastar menos no jogo. Isso dá um efeito... Como é que é? Um efeito contrário? Não era essa palavra que eu tava procurando. Mas isso faz você, sei lá, não comprar dinheiro no jogo, independente de qual forma você compra. Dá uma vez contrário, pequenininho, mas dá. Como a gente pode resolver isso? De um jeito super difícil, tá ligado? Vamos dizer que eu não tenho essa blusa aqui. É assim que a gente resolveria o problema. Eu posso experimentar dois itens ao mesmo tempo, dois ou mais. Eu posso montar um look inteiro, tirar print e pensar um dia eu ainda vou comprar esse look. Eu não sei o porquê que eles não deixam você experimentar mais de uma coisa por vez. Talvez justamente por isso, por você ter a chance de montar um look lindo, tirar um print e postar e você não ter nenhum item. Assim, isso não tem nada de errado, né? É igual quando você vai lá fazer tendência, aí você entra no grupo lá. Tem um monte de gente que posta sem nem emprestar a roupa, sabe? Só colocando na doll mesmo pra tirar o print do look que ela enviaria se ela pudesse. Daí ela consegue achar alguém pra emprestar. Então não tem problema nenhum você experimentar mais de uma roupa. E agora eu preciso encontrar uma solução criativa pra isso, não uma solução óbvia. Porque esse quadro, como eu expliquei no primeiro vídeo, não serve só pra gente trazer uma solução útil pro Covid. Serve pra eu exercitar minha cabeça de desenvolvedora e trazer outra solução. O que eu tinha pensado é... Aparece aqui, né? Comprar quando o item não é seu. Fazer uma sessão, assim, vestindo itens da loja, seus itens. Assim a gente não se perde no que não é nosso. Porque muitas vezes eu monto um look e vou enviar e eu não comprei ele. E às vezes, tipo, é uma peça X, assim, eu não ia usar essa peça. Eu só tava experimentando. E daí eu vou lá e enviar, ai, tá usando uma peça. Eu fico, tipo, nossa gente, mas eu olhei esse look dez vezes e eu não vi aquele anel ali que não é meu, sabe? Então eu acho que quando a gente clicasse que poderia ter uma abinha, né? Toda uma solução extra, gente. Porque assim, né? Como eu falei, é só experimentar mais de um item por vez. E é isso, gente. Tem uma sessão aqui mostrando o que é seu e o que não é. E também, olha que massa, eu pensei agora, eu juro. Nessa sessão vestindo, colocar assim, seu da loja. Na parte do da loja, já faz uma soma e no final aparece total dos itens experimentados. Tipo, todos os itens que estão ali que você quer comprar. O COVID automaticamente faria uma soma quanto daria você comprar todas aquelas peças. Em diamantes e em cash. Ai, como seria legal. A gente poderia montar um look e ver se ia dar muito caro, se compensava ou não compensava comprar. A gente ia ver o total das peças que a gente ia gastar em um desafio só. A gente poderia colocar tudo ali, pegar todos os requisitos, vestir todos eles. Antes de enviar, antes de comprar de fato os requisitos, a gente via qual que era o mais caro. Em um lugar assim, tudo junto. Nossa, eu já tô criando uma solução pra um problema que nem é esse. Mas tá dentro do mesmo nicho, né? Esse vídeo tem um bônus, tá? Porque normalmente não tem duas soluções no mesmo vídeo. Mas enfim. Imagina que legal se a gente pudesse experimentar todos os requisitos. Vê qual é o mais caro por uma tabelinha. Vê quanto que dá comprar tudo. Vê se compensa fazer o desafio. Ai, a recompensa é 200, mas eu vou gastar, assim, 800. Não tá no rali? Não vou fazer. Covet, me contrata aí que vocês vão ter uma ótima pessoa. Foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal. E comenta aqui embaixo qual se tem a solução pra esse problema. Também não se esqueça de votar para o próximo vídeo do Concertando Covet. O link tá aqui na descrição. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri